Queridas amigas, webs espectadoras, bom, vamos falar então de beleza, né? Vocês querem muito saber como eu mantenho a minha beleza. Olha, em breve vai sair um livro meu com todas umas dicas de beleza, como você mantém na prática, porque eu tô falando aqui de teoria, prática e de comprovação. Exatamente isso, como você mantém a beleza, exatamente a beleza da pele, a beleza dos cabelos, né? O tempo passa e para quando você tem a disciplina da beleza. Então, aí você mantém, né? Um corpo, digamos assim, quase perfeito, porque a medicina hoje ela está muito evoluída. Mas eu acho que o que conta é como nós cuidamos das nossas emoções, da nossa vida espiritual, da nossa vida intelectual, porque você tem que manter uma rotina, mas aquela rotina com equilíbrio, com uma atitude e principalmente disciplina. E é dessa disciplina que eu falo do meu livro, porque não é fácil você educar primeiro a mente. Primeiro você tem que educar a mente. E aí, você, ó, seguir numa linha reta, uma linha reta e fazer com que os anos passam, passam, mas o tempo para e mantém a sua beleza em todas as fases da sua vida. Sem rugas no pescoço, sem manchas na pele e muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, alegria e felicidade. Porque, nossa, é o bem-estar, né? Você, quando você vai na frente do espelho, aí você coloca um vestido, um vestido como esse aqui, um vestido... Aí você vê que você está bem. Porque nós não temos que ter gorduras acumuladas no corpo. Não. Nós não precisamos disso. Porque todos os excessos, eles aparecem. E a beleza é isso. Então, para você manter uma beleza saudável, você precisa dançar. Você precisa, antes de mais nada, ser feliz. Aguardem o meu livro. Que é um livro muito especial. O Manuscrito da Beleza. Em breve, eu vou autografar e vocês vão conhecer coisas assim extraordinárias. Com todo o conhecimento, conhecimento e a prática. São coisas muito especiais para você manter a beleza e a sua saúde em todas as fases da sua vida. Um grande beijo. Tchau. Tchau.